LITERRAGADOS E CHEFES! Pra quem não nos conhece, eu sou o William. E eu sou o Luiz Henrique. E nós somos do canal Arte Cuisine, o canal mais gosta de carbonara nesse YouTube. Adoramos! Essa aqui é a terceira vez que a gente grava um carbonara. Mas agora tem uma diferença. Todas teve, né? O primeiro tava meio triste. Tava triste de assistir. O segundo tá legal. Melhorou bastante. E o terceiro é com o ingrediente que nós iremos comentar. Exatamente! Nós não iremos colocar sal em nenhum outro ingrediente. Então, todo o sal da receita é o da água. Por isso que a quantidade é grande. Aqui, 30 gramas, porque temos 3 litros de água, tá bom? Resumindo, quando tiver dúvida, 10 gramas de sal para 1 litro de água. E voilá! Uma colher de sobremesa por litro, Henricão? Uma colher de sobremesa, mais ou menos por litro. Não muito cheia. Uma colher de sobremesa até rasa. Isso, isso. Rapaziada, vou fazer um negócio que por isso eu não queria que você abrisse. Por quê? Vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer. Não, você não vai quebrar. Não, não vou quebrar. Não, não. Então tá bom. Os italianos que estão assistindo o vídeo vão xingar a gente. É que eu já vi gente abrindo o macarrão assim, ó. E dá certo, rapaz. Dá certo. Deu certo. E aí, chefes? Vamos acrescentar este pacote inteiro. Dá aquela torcida. Solta e solta. Bonito. Bonito. Chefes, o carbonara ele é preparado com macarrão tipo espaguete, tá bom? Não vai comprar o fuzile, né? Que é o parafuso. Nem pene, nem borboleta, gravatinha. Isso, tá? Pode até fazer com o fetutine. Sim, dá pra fazer, né? Mais larguinho. O papardelle. Mas o ideal é o espaguete. Bom. E vamos esperar esse macarrão cozinhar. Quanto tempo mais ou menos? Segue a recomendação do fabricante do macarrão que vai estar na embalagem, tá bom? De preferência, tá em dúvida, é só ir provando. Quando der o tempo recomendado pelo fabricante, tira um fio do espaguete, prova, tá muito duro, deixa a mão um pouquinho e provando tudo vai dar certo. Lembrando que ele tem que ficar al dente, tá bom? Não é aquele macarrão molão. E de vez em quando, como não tem azeite, não tem óleo, não tem nada, vai dando uma mexidinha nele de vez em quando pra não grudar, ok? Pois é assim, é bem de vez em quando, tá chefes? Não tem que ficar aquela preocupação de ficar mexendo. Tá aqui quieto, de vez em quando vem, dá uma mexida, deixa aí. E a dica importante, né? Colher de pau porque ela dá um sabor especial, né? Não tenha dúvida, quanto mais velha, melhor. Vamos agora preparar nosso guanciale, que não teve naquele primeiro vídeo, né Henricão? Fizemos os dois primeiros com bacon, porque é o que habitualmente nós encontramos aqui no Brasil. Muito difícil encontrar guanciale. Sem nada na nossa frigideira ou no malloc, mas recomendamos que seja grande. E os chefes entenderão o porquê. Essa aqui tem vinte e oito de diâmetro, no mínimo vinte e oito, vinte e seis, vinte e quatro, nem pensar. E vamos acrescentar o nosso guanciale. Aqui estamos utilizando duzentos gramas, tá bom chefes? O que fizemos com o guanciale? Ele é uma peça meio triangular, né parceiro? Por quê? É a guanciale, que é a bochecha do porco. Então nós fatiamos ele em mais ou menos um centímetro de espessura. Mais ou menos. Tiramos somente a parte de baixo dele, porque ao fritar ela começa a ficar dura. Desagradável para morder. Igual a capinha do bacon. E no bacon, bem lembrado, nós tiramos as duas partes do bacon. A camada de cima e a camada de baixo. Usamos só o miolo com a gordura, porque a gordura é importante. E aí cortamos em fatiazinhas, em pedacinhos, como está parecendo aí. Chefes, enquanto o nosso guanciale ou bacon, se os chefes quiserem, né? Às vezes não encontram e quer fazer com bacon. Está na frigideira, nós iremos começar a bater os ovos. Aqui tem uma quantidade legal de ovo, né parceiro? Temos aqui dez gemas de ovos. Ai meu Deus, vai quase uma caixa para fazer o carbonara. Não precisa, chefes. Aqui nós estamos fazendo o pacote inteiro. Então se você fizer, de repente, metade do pacote, pode utilizar cinco gemas, por exemplo. Exatamente, porque no carbonara, sem claras, somente gemas. E aqui o guanciale ou bacon, vocês vão perceber que a gordura, ela vai perder aquele aspecto branco que ela vem quando está defumada ou crua e vai começar a ficar transparente. E aí continua fritando, porque isso aqui tem que dourar. Diferente do bacon, ela fica um pouquinho abarronzada, né parceiro? Exatamente, exatamente. E agora nós iremos acrescentar o parmesão às gemas. Quanto de parmesão, Anicão? 100 gramas, nós compramos a pecinha inteira e ralamos em ralo fino, num ralador. Por quê? Ajuda no derretimento, porque esse queijo tem que derreter aqui no processo, chefes. Então assim ó, sigam o processo certinho. Primeiro cozinhe a massa e deixe ela aqui com o fogo desligado, porque é importante. E os chefes entenderão o porquê. Depois entram com o bacon. Enquanto isso, depois do bacon frito, podem fazer o ovo com o queijo. Guanciale. Guanciale. Certo? E aqui nós estamos terminando o processo aqui e está ficando lindo. Observações, chefes. O queijo. Não use aqueles queijos de saquinho, aqueles que a gente compra no mercado. Por quê? Eles não são queijos de primeira, vamos dizer assim. Geralmente é um resto. É mais a casca do parmesão que é colocado ali. E aí o resultado final do carbonara não será aquele carbonara excelente. E até mesmo aqueles já ralados no supermercado. De repente ele foi ralado em ralo grosso. Então não vai derreter bem, tá bom? Exatamente. Quanto mais fininho for o parmesão, melhor. E em caso de dúvidas para o supermercado, quer consultar os ingredientes, estão todos na descrição do vídeo. É isso aí, né? Aquele escritinho mais. E agora iremos escorrer e jogar fora toda essa água, parceiro? Não. Não. Não pode. Porque nós vamos utilizar uma parte dela e por isso que ela não pode estar fervendo aqui agora. Então com o fogo desligado, a gente fazendo todo o processo, já dá tempo da temperatura dela baixar um pouquinho. Então iremos colocar aqui ó, mais perto da nossa wok. Ai meu Deus. Ou frigideira. Ai meu Deus. E vamos pegar toda a nossa massa e passar para a frigideira, Chefs. Para quem não é inscrito antigo no canal, no primeiro vídeo de Carbonara, o editor era, coitado, era novato, não sabia. Ele deixou dois minutos a gente tirando a massa e colocava e tirando a massa. Pois é. Pensou Henricão? Não. Não tem como, né? Não. Não, de jeito nenhum. E o que aconteceu com aquela gordura deliciosa do guanciale, do bacon ou... A panceta. A panceta. A panceta. A panceta ou o guanciale. Se misturou essa massa aqui, já untou, besuntou essa massa, já não gruda mais. E agora nós estamos tranquilos. Tá quentinho ainda. E aí parceiro? Agora nós iremos pegar uma concha daquela água do cozimento e colocar aqui, na gema com queijo. Exatamente. Ela já tá na temperatura boa para se fazer isso também. E ó, é uma conchinha pequena mesmo. Ou, mas não vai cozinhar essa gema? Não vai. A quantidade de água é muito pequena para a quantidade de gemas que tem aqui. Tá? Então o que que ela vai dar? Cremosidade. Ela vai deixar esse creme de gema e queijo ainda mais cremoso. Já tá virando. Já tá ficando bonito. E contudo nós iremos acrescentar pimenta do rei, né? Muito demais, né? Indispensável num bom carbonara. E vamos lá. Claro que a pimenta do rei, a gosto. Quanto a água, chefes, pode ir sentindo. Quem quiser não arriscar, coloca meia concha. Exatamente. Depois coloca mais meia, né? Pode dosar. Com certeza. Com certeza. É interessante ser moída. Por quê? É interessante que ela apareça. Os grãozinhos no meio da massa. Então aquela que vende em pózinha, ela já é muito moidinha. Então ela vai meio que desaparecer. Mas pode. Pode. Porque o importante da pimenta do rei não é o sabor. E aí, chefes, é só despejar essa mistura aqui no carbonara. No macarrão, né? E por que não cozinha? Porque a temperatura já abaixou. Por isso que é importante seguir a sequência. Então o segredo do carbonara... Ah, carbonara é difícil. Não é. É só seguir a sequência porque o importante deles são as temperaturas. Se colocar a gema em algo muito quente, é óbvio que ela vai cozinhar. Aqui ela já não cozinha mais porque ela já foi temperada com a água que acrescentamos. E aqui já não tá tão fervendo. Então, chefes, segue a sequência que vai dar tudo certo. E aí é só... E aí, chefes, pode fazer igual a gente. Vai colocando aos pouquinhos, vai mexendo, né? Vai sentindo a massa. É isso aí. E chefes, qual é o segredo de verdade agora? Isso é um segredo. Que sabe que o carbonara tá no ponto certo. Além de provar igual o parceiro fez aqui, o som, ó. O som do... De melado. O som de que toda essa gema entrou em contato com toda a massa. Dá pra ver. E aí o carbonara tá pronto. Ixi, chegou a hora! A melhor hora, gente. Nem é viciado em carbonara, né, parceiro? Eu não vejo a hora de comer. Então, tá muito bonito, né? Tá lindo. Ó. Prato de restaurante, né? Não. Eu acho que quem fizer em casa tem que tirar uma foto e marcar o Art de Cuisine no Instagram. Eu acho também. Pra gente ver. Vamos lá? Vamos lá. Bora! Delícia! O guanciale. O guanciale, é claro, que por ser o ingrediente original do carbonara, dá um toque todo especial. Mas já fizemos com o bacon e é tão delicioso quanto. E a diferença entre o guanciale pro bacon, ele é mais suave. Exato. Tanto no sabor quanto na textura. Exatamente. O bacon é um pouco mais firme, vamos dizer assim, e mais defumado talvez. Então tem um sabor realmente mais forte um pouquinho, mas fica tão gostoso quanto. É uma delícia. Eu não tenho como descrever o carbonara. E só mais uma dúvida. Ah! Gema crua. Não é crua, chefes. Com a temperatura em que se coloca em todos os passos, esse ovo pasteuriza. Você não tá comendo ovo, a gema crua, o ovo cru. Não está. Quando a gente falou que ela não estava cozida, é diferente de crua, tá bom? Exatamente. Essa temperatura, a gema chega numa temperatura tal que ela pasteurizou. Ou seja, ela tá boa para o consumo. Então podem comer tranquilo. Carbonara é uma delícia. Infelizmente esse vídeo está acabando, mas não precisa ir embora. Tem aqui outras duas receitas aqui que o YouTube deixou especial para você. Se gostou desse vídeo, deixa o joinha. Por favor, chefes. Se inscreva no canal. Clique no botãozinho. Se inscreva no canal. Compartilhar. E divulgue aí para um amigo, para um conhecido. Que você sabe que ele é fã de massa de macarrão. É uma receita incrível e seguindo os passos, muito fácil de fazer. E até mais. Au revoir, chefes. Au revoir. Tchau. 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 Tchau.